Paulo, ele fez uma pirâmide aqui, lembra que comentamos no contexto histórico, a pirâmide cabeça para baixo, onde está a raiz de todas as desuniões que acontecem, começa no lar, é ali que começa, em realidade está ainda mais fundo, começa na devoção pessoal, ele especifica aqui em Efésios 6, quanto a armadura da fé, a armadura espiritual, aquele que não se provê dessa armadura, ele está desarmado, ele está desarmado, consequentemente, se ele não está junto a Cristo, a família vai estar desunida, se ele não está unido a Cristo, a família vai estar desunida, se a família estiver desunida, a igreja vai estar desunida, se a igreja não estiver unida, então eles não vão estar aptos para pregar o Evangelho do capítulo 3, e não vão conseguir também empregar ali contra a divisão entre gentios e judeus, e também o céu e a terra estarão desligados, então tudo tem início ali em casa, no lar, então é ali que devemos nos guardar mais. Olha como ele, aqui no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 20, ele segue mais ou menos o mesmo raciocínio do capítulo 4, quanto às práticas, a santidade, viver ali a fé na prática, e a partir do versículo 22, ele começa a falar da família, no capítulo 6, no comecinho ele fala quanto aos filhos, depois aos servos, e aí ele termina com a armadura espiritual, e no versículo 10 do capítulo 6, ele diz o seguinte, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Então é o primeiro passo que um cristão deve fazer, se fortalecer, revestivos de toda armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as tutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra o sangue ou contra a carne, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais, da maldade nos lugares celestiais. Então esse é o verdadeiro inimigo, além aqui do nosso mundo natural. Eu tive uma oportunidade, eu era neófito, meu irmão na época era da fé, e ele era assim um adventista bem consagrado ao Senhor, inclusive chamavam ele quando acontecia algum caso de possessão. Aí uma vez ele me chamou, eu não era muito interessado na fé, já era um adventista e ele me chamou para ir lá ajudar, auxiliar ele. E assim, foi uma cena horrenda, terrível, ali a pessoa possessa, uivava, uma voz assim horrível. Realmente assim, olhando, era uma coisa sobrenatural, e eu lembro que a pessoa possessa ali falava ali com uma voz meio esquisita, aí a pessoa falou assim, o demônio, lá encarando, não lembro se era um irmão ou se era um amigo dele, não lembro, falou que eles são muito mais sábios do que a própria raça humana, porque há mais de seis mil anos eles existem. Então eles conhecem tudo o que é ciência, isso o próprio demônio falou. Daí eu fiquei pensando, é realmente, nós temos que nos resguardar quanto o grande conflito, porque os nossos inimigos não são as pessoas, mas sim os demônios que estão por trás de toda uma situação. Então deve haver sim uma preparação espiritual. Olha o que o Lar Adventista 179 diz, a causa da divisão e discórdia na família e na igreja é a separação de quem? A separação de Cristo. Aproximar-se de Cristo é aproximarem-se uns dos outros. O segredo da verdadeira união na igreja e na família não é a diplomacia, o trato habilidoso ou o sobre-humano esforço para vencer as dificuldades. Embora haja muito disso a ser feito, mas a união verdadeira é a união com Cristo. Então se unirmos a Cristo, consequentemente vamos unir a família e vamos unir a igreja. Agora, essa devoção, ela é inteiramente pessoal. Antes do sacerdote do lar ou a rainha do lar, que é a mãe, levar, querer levar união, ela tem que estar consagrada com Cristo. Isso é pessoal. Manuscrito 1, de 1869, diz o seguinte, Então isso é individual. Por mais que você queira levar sua mãe, seu pai, seu marido, não vai levar. Pode influenciar. Claro, nós temos o nosso campo de influência como a lua influencia aqui as marés, as plantações. Temos a influência de cheiro de vida para vida ou de morte para morte. Mas no ponto final, quem vai decidir é a pessoa. É individual. É individual. Não adianta achar que vamos carregá-los no braço. Outra citação. Testemunhos Seletos, volume 2, página 262. Aos que abraçam a teoria da verdade, cumpre fazer compreender a necessidade de religião experimental. Aos pastores importa terem a própria alma vinculada ao amor de Deus, para poderem impressionar o povo com a necessidade de uma consagração pessoal, de uma conversão individual. Todos devem adquirir para si mesmo uma experiência viva. Uma experiência viva. Então isso é individual. E onde começa esse reavivamento, essa reforma? Vamos em 2º Reis, capítulo 22, versículo 8. Aqui na época de Josias. Josias foi filho de Amon. Por sua vez foi filho de Manassés. Manassés foi, segundo a história bíblica dos reis, foi o pior rei que existiu em Israel. O pior rei. Diz que ele foi pior do que até os pagãos. De tão ruim que foi esse rei. Porém ele se converteu no final. Glórias a Deus por isso. Só que a consequência ficou. Ele passou para o seu filho essa consequência. O seu filho seguiu os mesmos caminhos degradantes do seu pai, que foi o rei Amon. Que por sua vez teve outro filho, que foi Josias. E Josias nasceu num contexto totalmente desestruturado, familiar, espiritual. Um contexto idólatra. Mas Josias diz a história que ele colocou em seu coração, ainda quando era menino, quando era jovem, servir aos caminhos do Senhor. Ele começou a reformar Israel. Quis reformar o templo. E no versículo 8 do capítulo 22 de Segundo Reis, diz o seguinte. Então disse o sumo sacerdote Eucías ao escrivão Safan. Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Eucías deu o livro a Safan e ele o leu. O livro da lei. Diz os historiadores e os teólogos que era o livro de Deuteronômio. Israel já estava tão degradado que tinham até esquecido uma parte da Bíblia lá, ninguém mais sabia onde estava. E encontraram essa parte da Bíblia. E no versículo 11, ele começa a ler o livro para o rei. E sucedeu, pois, que ouvindo o rei, as palavras do livro da lei, o que o rei fez? Rasgou as suas vestes. E o rei mandou a Eucías e o sacerdote Aicão, filho de Safan e Aqibor, filho de Micaías e Safan, o escrivão e Asaías, o servo do rei, dizendo. Ide, consultai ao Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós. Porque, porquanto, nossos pais não deram ouvido a palavra deste livro para fazerem conforme tudo acerca que está escrito. Então, ali começou um reavivamento. Ali começou uma reforma. Através da Bíblia. Através da palavra de Deus. Igualmente, também na... Na reforma protestante. Onde que foi baseada ali a reforma? Na Bíblia. Na Bíblia. Martim Lutero, outros antes dele. John Hughes, Jerônimo. Através da Bíblia chegaram ao conhecimento e reformaram toda uma nação. Hoje somos frutos de uma reforma. O mundo, até o mundo secular. O mundo ateu, eles têm muito que se deve à reforma protestante. Mesmo que eles neguem a religião. Mas o mundo foi liberto através do conhecimento das Escrituras. A verdade liberta. A verdade liberta. E através da Bíblia que chega esse conhecimento. Agora, vamos entrar em Efésios 5. Efésios 5 vem falando um pouco da família. Um pouco muito da família. Quanto marido e mulher. Filhos. Hoje, se a gente for ler estatísticas quanto a divórcio, quanto a casamento. Está quase ali igual o número de divórcio e casamento. Inclusive dentro da igreja também. Está quase igual também ao mundo secular. Existem muitos e muitos divórcios. Muitos e muitos divórcios. Isso se dá o quê? Por que hoje o lar está tão degradado? Por que o lar hoje está tão defasado? A igreja está no mundo. O mundo está na igreja. O mundo está na igreja. A igreja está no mundo. O mundo está na igreja. É um dos motivos. É um dos motivos. Nós temos muito, muito material. Infelizmente, muitas citações que eu tinha para ler quanto ao casamento. Eu estou com algumas aqui. Eu peguei um vírus no meu HD e sumiu. Acho que foi o vírus que comeu os meus arquivos aqui. Mas tem algumas citações. Nós temos muito material, irmãos, quanto ao lar. Quanto ao casamento. E por que o casamento está tão defasado? Primeira coisa. Começa antes do casamento. A culpa não é, não começa no casamento. Começa antes. Antes. As pessoas não estão se preparando para casar. As pessoas, elas se preparam para ser engenheiro, para ser veterinário, para ser músico, para ser pedreiro, para ser qualquer coisa. Mas não existe um curso, não existe uma preparação para o casamento. Sabe quantos anos eu me casei? Eu me casei com 17 anos. No papel. Hoje eu tenho 25 anos. Esse mês de fevereiro eu vou fazer 8 anos de casado. No papel. E namorei 2 anos. Esse ano eu vou fazer 10 anos com a minha esposa. 10 anos. Vocês acham que eu tive alguma preparação para o casamento? Só pela misericórdia de Deus. Estamos juntos hoje. Deus usou o casamento para me tirar de certas circunstâncias. Mas, enfim, não existe preparação. Não existe uma... Existe preparação, mas as pessoas não se preparam para isso. Não se preparam. Quantos jovens casam? E ficam meses casados. Meses. Quando eu casei, tinha um jovem que olhou para mim e falou... Falou, rapaz, você está casando com essa idade? Aí ele falou, não é possível. Paz, eu dou 6 meses para você enjoar do rosto dela. Pedir para ela pintar o cabelo de loiro, depois de ruivo. Para não enjoar do rosto da esposa. Então, olha a visão que o mundo tem do casamento. E isso está na igreja também. Muitos estão ali juntos, morando, emancipados ali. Mas, se for falar de casamento, eles não querem. Não, eu estou bem assim. Casar, não. Casar, não. Mas o casamento foi uma instituição que veio antes mesmo dessa situação aqui de pecado. Deus fez o casamento no Éden, como o sábado também. E o trabalho também. Se fala só do sábado e do casamento. O pessoal fala muito. Agora, o trabalho não vejo ninguém falando. O trabalho também existia antes do Éden. E o trabalho manual. Não tinha trator, não. É o trabalho manual. Agricultura. Agricultura. Então, essa instituição é divina, meus irmãos. Ellen White, infelizmente, estava no artigo que eu perdi. Ellen White, ela disse que o casamento suple todas as necessidades sociais do homem. E físicas também. Quando é homem e gênero, né? Homem e mulher. Não só o gênero masculino. E que o casamento é uma bênção para o gênero humano. Uma bênção. Apesar de hoje ter essa visão. Quem que veio com essa visão? Satanás. Satanás, a missão dele é matar, roubar e destruir. E, inclusive, destruir a família. Porque se destrói a família, a família criam crianças. Crianças é o futuro da sociedade. Crianças desestruturadas é uma sociedade futura desestruturada. Então, por que será que as pessoas não pensam em se preparar quanto ao casamento? Antes de casar, nós temos que fazer muitas perguntas. Muitas perguntas. Existem muitas perguntas. As pessoas vão, ah, eu estou apaixonado. Não é sentimento. Vocês sabiam que o casamento, primeiramente, claro que envolve sentimento. Mas, primeiramente, não é um ato sentimental. O casamento não é um ato sentimental. É um ato racional. Você tem que pensar. Honrarei a Deus com a minha decisão? Deus será glorificado? Será que a obra dele vai avançar? É um ato racional. Depois envolve o sentimental. Mas, primeiramente, não é sentimental. As pessoas colocam a paixão à frente. Aí a paixão... Ninguém vive de paixão, meus irmãos. Ninguém vive de paixão. Paixão acaba. Paixão acaba. Vai acabar pra ser feliz. É, exatamente. Por que você está casando? Pra eu ser feliz. Que egocêntrico. Está casando pra eu ser feliz. Se pelo menos fosse pra tornar o próximo feliz, tudo bem. Agora eu estou casando pra minha felicidade. Então vai trabalhar e ter dinheiro pra ser feliz. Não precisa de uma pessoa assim, não. Isso é egocentrismo. Isso é egocentrismo. Então a pessoa tem que se perguntar. Será que a minha... O que eu vou fazer da minha vida? Será que eu vou morar na cidade? Será que eu vou morar no campo? Será que eu vou ser missionário? O que eu vou querer? E conforme eu... Primeiro a pessoa tem que se definir. O que eu quero ser? Quando a pessoa decidir o que ela quer ser da vida, comigo não foi assim, tá gente? Eu não tinha essa luz. Mas quando a pessoa decidir o que quer da vida, aí ela tem que encontrar uma pessoa que se encaixa com o plano dela. Pra que ambos caminhem juntos. Não seja um julgo desigual. Quantos já viram o testemunho do Daniel Silveira no casamento? É até engraçado. É até engraçado. Porque ele fez uma lista. Ele fez uma lista das necessidades que ele precisava pra uma esposa. Só que foi uma lista assim, quanto a planos de Deus. Não foi uma lista assim, ah, eu quero ser feliz, eu quero que ela me sirva, eu quero que ela lave minha roupa. Não, não foi nada disso. Ele tinha planos espirituais e ele fez uma lista pra... E deve ser assim, deve ser planejado. Deve ser, meu irmão, depois que casa. Depois que casa, meu irmão. Existe um ditado que... Como é que o ditado diz? Vou parafrasear, é mais ou menos assim. Que antes do casamento, abra os olhos. Pra ver tudo que é defeito. E depois do casamento, fecha os olhos. Fecha os olhos. E vamos ver que no Espírito de profecia, isso se encaixa. Isso se encaixa. Então você quer ver bem? Veja antes do casamento. Depois, meu amigo, não adianta reclamar. Não adianta reclamar. Porque é uma luta, irmão. Depois que, graças a Deus, eu tenho um casamento saudável. Eu nunca briguei com minha esposa, sabia? Eu nunca briguei com ela. Já tivemos assim, discussõezinhas bobas. Mas brigas sérias, eu nunca briguei com minha esposa, nem ela brigou comigo. Graças a Deus. Eu queria ler uma citação, primeiro, que não se encaixa ao meu contexto. Porque eu casei jovem. Eu casei jovem. Alguém aqui tem menos de 20 anos? Não, não tem ninguém aqui de 20 anos. Mas alguém que vai assistir a palestra, talvez algum jovem menor de 20 anos vai assistir. Olha o que essa citação diz. Em Lara Adventista, página 79. Um jovem, entre sua adolescência e seus 20 anos, é incapaz de julgar da habilidade de uma pessoa tão jovem como ele mesmo, para ser sua companheira por toda a vida. Então, uma pessoa com menos de 20 anos esquece. Mas se a pessoa tiver 20 anos e um mês, também não quer dizer que ela está apta para o casamento. Não quer dizer, ah, eu fiz 20 anos. Ah, quantos anos você tem? 20 anos e um dia. Não quer dizer nada, meu irmão. Não quer dizer nada. Existem pessoas de 40 anos que não estão preparadas para o casamento. Eu casei, o meu contexto de vida eu adquiri independência financeira com 15 anos. Minha mãe tinha umas casas, eu fui morar em uma das casas, já trabalhava. Então, assim, eu nunca tive problema quanto a algumas questões do casamento. Claro que fui aprendendo muito, conforme a verdade chegou. Mas, graças a Deus, eu não tive problemas graves. Olha a outra citação aqui. Isso é triste, hein? O casamento, na maioria dos casos, maioria, se pede profecia dizendo, é um julgo muito aflitivo. Milhares a que se acham acasalados, porém não casados. Então, existem, Lara Adventista, Lara Adventista, página 44. Então, meus irmãos, existem muitos, aqui diz que a maioria dos casos, eu conheço uma meia dúzia de casal que estão juntos, né? Porque casaram, não tem mais o que fazer, não teve adulterio de nenhuma das partes, então não pode separar. E também pela necessidade sexual da carne. Só por isso, é isso que unem certos casais que eu conheço. Encaixa-se nesse caso, estão acasalados e não casados. Porque o casamento, nós vamos ver que se ilustra até a unidade entre Jesus e a igreja, e Deus pai e Deus filho. Então, é uma unidade, não quer dizer que você tem aliança no dedo e está casado no papel, que você está casado perante os olhos de Deus. Pode estar acasalado, mas não casado. Outra citação que está em uma carta de número 10, de 1889, diz, o caráter moral dos que se unem em casamento será degradado ou elevado nessa união? Então, ali começa. Ali, as pessoas se unem e acham que vai ser a melhor maravilha. Mas ali que começa. Ali que a gente vai... Olha, é a maior escola, não é a maior. O casamento foi minha faculdade para amadurecer o caráter, e os filhos a minha pós-graduação. Irmãos, funciona. Funciona, ajuda muito. Ajuda muito. Mas se a pessoa quer ser missionário, e aí, como é que faz? A gente tem que pensar nisso. Olha, eu comecei a trabalhar com a obra. Eu, quando eu casei, eu não pensava nisso. Eu queria ser biólogo. Eu era do mundo. Eu tinha um contexto de vida bem complicado. Conheci a verdade, me batizei, aí, em seguida, casei. Aí, não tinha ainda os planos de ser missionário, nem nada. Até que a verdade veio chegando, graças a Deus. Deus teve misericórdia de mim. E eu falei para a Tamara. Falei, Tamara, vamos largar tudo e vamos avante. E largamos tudo. Pedi as contas. Larguei minha vida em São Paulo e retornei para o Rio, que eu já morava no Rio. E comecei a estudar no Ieste. Até que o primeiro filho nosso chegou no Ieste mesmo. Eu estudando. Ela estudava comigo. Ambos estudávamos. E ela engravidou. Ela não conseguiu concluir. Mas eu continuei. Foi uma luta. Continuar com o filho. Ela ali, gestante. Mas consegui concluir. Ela não conseguiu por conta da criança. Mas eu vou falar para vocês. É possível ser um missionário casado e com filhos. Que pena que eu não estou com as citações aqui. Mas é mais complicado. Casamento é uma benção. É uma benção. Mas no contexto... Por exemplo, eu estou aqui. Alguém viu minha esposa e meus filhos aqui comigo? Não viram. Não teve como trazer. A obra não tem tanto recurso. O desgaste. As crianças são pequenas. Então existe um contexto muito grande que envolve uma família já de pai, mãe e filhos. Quando é pai e mãe ainda é mais simples. Não tão simples quanto um solteiro. Mas já é mais simples. Agora tem que pensar. E aí? Se eu tiver filhos? Será que a esposa vai querer... Olha, eu tenho uma viagem para fazer que eu vou ficar mais de um mês fora. E eu vou falar sinceramente. Deus é minha testemunha. Tem sido o maior embate de estar na obra. É isso. É ter que deixar minha família. Muitas vezes eu tenho que prosseguir. Só que graças a Deus ela entende. Graças a Deus ela fala. Eu não vou te privar por egoísmo meu. A obra de Deus necessita. Só que o meu coração está lá. Sexta-feira eu cheguei aqui até... Quando eu cheguei na sexta. Na própria sexta-feira eu já comecei a lembrar da família. Quase que eu desabei em lágrimas. Sou meio mole. Eu estou lembrando da minha família, da minha esposa. Então tem essas questões. Agora solteiro. Nem todos têm o... O dom do celibato. O dom do celibato existe. Existe. Mas não é para todos, tá? Não é para todos. São poucos. E vou dizer uma coisa para vocês. Eu conheci pessoas já de idade que não casaram. Que não casaram. E essas pessoas são... Algumas delas são carrancudas. Não é igual o irmão das irmãs das filhas. É um amor. É alegre. A gente vê que ele é um ser humano pleno. Resolvido. Resolvido. Resolvido, igual o irmão falou, o irmão Moisés. Agora eu conheci algumas pessoas carrancudas, introspecta. Assim, você vê a pessoa o tempo inteiro assim. Aí você vai falar de relacionamento, a pessoa fala, graças a Deus não casei. Graças a Deus. Eu não nasci para casar. Mas você vê que a pessoa não está feliz. Você vê que a pessoa não é plena. Não é plena. A pessoa que tem o celibato, ela é plena. Igual o Paulo foi pleno. Paulo, o que ele diz? A graça de Cristo me basta. Ele foi casado com quem? Com a igreja. A igreja era a esposa dele. Mas não acontece com outras pessoas que afirmam que não vão casar e tal. Inclusive, uma das pessoas que eu conheço já foi casada. Uma pessoa. E esse irmão, ele acabou se separando porque, assim, tem um contexto muito difícil, um temperamento muito difícil, porque o casamento é ceder. Quer resumir o casamento numa palavra é ceder. Ceder. Isso que é o casamento. E a pessoa é difícil de ceder. Então, ela mesmo fala, eu não me adaptei à vida de casado. Mas tem sido uma bênção a vida do celibato. Desse jeito. Você vê que não é uma bênção. Não é uma bênção. Mas a pessoa, ela precisa trabalhar o seu temperamento. Tem que ceder, meus irmãos. Tem que ceder. Esse é o segredo do casamento. O meu casamento tem sido uma bênção. Tanto ela cede à minha esposa, graças a Deus, ela é bem submissa. E eu também, assim, eu cedo bastante. Quando eu vejo que tem coisa nada a ver, tudo bem. Então, existe uma cooperação entre ambos. Existe. É nítido isso. Não é apenas, ah, os homens gostam, né? Olha lá, tem que se submeter. Ah, eu sou o sacerdote do lar. Os homens gostam disso aí. Os homens gostam. Mas existem papéis. É real. A submissão é real. Eu vou falar uma coisa polêmica aqui. Alguns podem achar polêmico. Eu não acho que é polêmico porque, para mim, isso é realidade. A nossa religião é religião de igualdade? Não. O cristianismo não é de igualdade, tá? Não é igualdade. O que que Ellen White diz? O patriarcas e profetas, ele diz que a mulher foi tirada de uma costela do homem. Significando o quê? Que ela não estava abaixo nem acima. Mas que ela seria ajudadora. Agora eu pergunto, quem é maior, o pedreiro ou o ajudador? O pedreiro. A mulher, ela é ajudadora. Mas não quer dizer que ela é inferior. E eu vou falar outra coisa que muitos não gostam de ouvir. Paulo diz isso. A mulher, ela passou a existir por conta de quê? Por conta de uma necessidade do homem. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Então eu dizer que a nossa religião é uma religião de igualdade, igual o feminismo, propaga a igualdade. Na verdade, o feminismo, ele não propaga a igualdade entre homem e mulher. Ele propaga a superioridade da mulher no homem. Não é igualdade. O que o feminismo propõe não é igualdade. Mas mesmo assim que fosse uma igualdade, não existe igualdade. Ainda mais no caso da terra caída, degenerada pelo pecado. Aí que Deus deu a ordem mesmo de submissão. Todos nós conhecemos os detalhes da história. Mas isso é polêmico, porque a maioria dos casos de casamento problemático, como nós lemos aqui que não são nem casamentos, são acasalamentos, é por conta de insubmissão. Por conta de insubmissão. Vocês já pararam para pensar? É outra coisa polêmica. que o homem, eu vou esclarecer mais. O homem, ele é comparado com a cabeça, que é Cristo. E a mulher é comparada com quem? Com a igreja. E vocês já perceberam como a igreja deu problema para Cristo? É um assunto um pouco complicado, alguns não gostam de ouvir. Não estou dizendo que a mulher é problemática, mas estou querendo dizer que a relação, a relação entre Cristo e a igreja é problemática. É problemática. Então não quer dizer que o casamento vai fruir mil maravilhas, mas que é possível sim ter uma unidade, como Cristo tem com sua igreja. É possível. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 7. Todos sabemos que Paulo, ele viveu num celibato, né Paulo? Paulo não se casou. E na igreja de Coríntios, ele aconselhando quanto a casamento, olha o que ele diz no versículo 1 do capítulo 7 de 1ª hora. Quanto às coisas que me escrevestes, que é sobre o casamento, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Eu já começo assim. Mas por quê? Porque no contexto de Paulo, Paulo era um missionário. Paulo que levou o Evangelho para a Europa. Paulo vivia numa igreja aqui um tempo, alguns meses, alguns anos, e saía e viajava, era perseguido. Imaginem que família problemática é essa família de Paulo. A mulher, as crianças ali acompanhando. Quantos já viram aquele filme? É um filme sobre um missionário chamado William Carey. Carey, Carey. Ele que levou o Evangelho, assim, o Evangelho moderno para a Índia. Ele derrubou várias castas indianas. Ele levou o Evangelho para a Índia e ele foi com a família. Só que, gente, que problemão que deu. Que problemão que deu aquilo ali. A mulher dele não abraçou o chamado. Porque a gente tem que pensar nisso. Será que minha mulher vai abraçar o chamado? E ainda tem o risco de hoje ela abraçar o chamado e daqui a 10 anos ela desistir. Ter filhos. O meu casamento pode dividir em duas etapas. Antes dos filhos e depois dos filhos. Depois dos filhos, a mulher, ela vai ter a necessidade de cuidar dos filhos. É extinto. Paulo diz assim, que o homem morre pela mulher. Mas não diz que a mulher morre pelo homem. Se a mulher tiver que morrer, ela morre pelos filhos. Mas não pelo homem. Mas aqui diz que o homem deve morrer pela mulher como quis morrer pela igreja. É interessante. Então são necessidades diferentes e o homem tem que ser maduro para entender isso. Mas eu percebi a diferença da minha Tamara antes do Nicholas e do Heitor. Principalmente do Heitor. Quando veio o segundo então. E minha Tamara depois do Nicholas e do Heitor. A Tamara é minha esposa. Então o William Carey, ele foi para a Índia. A esposa não abraçou o chamado dele. Aí sabe o que aconteceu? A mulher ficava infernizando a vida dele. E ele foi para uma casa pobre e eles eram ingleses. E ela, como é que eu posso? Sou da Inglaterra em uma casa dessa e tal. Coitado. Aquele homem, ele sofreu muito pela causa. Mas um homem muito compenetrado na missão. Até que sabe o que aconteceu? O filho dele morreu. De doença. A mulher dele sabe o que ficou? Louca. Perdeu o filho. A mulher ficou louca. Ele ficou em missão. Não, e o interessante é que mostra ele enterrando o filho dele. E nas caças indianas diz que, uma das caças que ele derrubou, dizia que estrangeiros não podem enterrar os filhos junto com os indianos. Então ele que teve, e os indianos não podem fazer cova nem nada. Então ele que teve que fazer a sepultura do filho, cavar o buraco e enterrar o filho. Enquanto ele cavava, ele não estava preocupado nem com a morte. Lógico que ele pesou pela morte do filho, mas ele estava compenetrando a missão. Ele cavava e falava, meu Deus do céu, que tradição é essa? Que tradição de Satanás, que me separa até... Era como se fossem judeus gentios. Me separa até de enterrar meu filho com este povo. Ele não estava muito interessado na morte do filho, mas ele estava interessado em pregar a Cristo. Que homem, é uma inspiração aquele homem. Aí a mulher dele ficou com a mente deturpada, ficou louca. Até que a mulher morre e ele continua na missão. Parece que um outro filho dele morre e ele continua na missão. Então depois ele se casa e tal. A Índia, até hoje tem marco dele lá, porque ele mudou a sociedade indiana. E por isso que Paulo diz, olha, no versículo 1, Quantas coisas que vocês me escreveram, bom era que não tocassem mulher. Olha o que ele diz, no versículo 7 do capítulo 7. Por quê? Queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. O dom dele era o celibato, mas cada um tem o seu próprio dom. Um de uma maneira, outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficassem como eu. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrazar-se. Então esse é o conselho de Paulo. Para quem está na missão, realmente a realidade é, um solteiro é mais maleável. Isso é um fato. Também tem suas desvantagens. Porque ser casado tem suas vantagens. É muito bom. É muito bom ser casado. Mas tem suas desvantagens. Deslocar a família é inviável. Às vezes a esposa não abraça o chamado. Às vezes se ela abraça, não vai garantir que ela vai abraçar depois. Ou se a esposa está compenetrada na missão, às vezes o marido abandona. Enfim, tem risco dos dois lados. Tem risco dos dois lados. Então, por isso que quem quer servir na missão, se pergunte. Ou faça igual o Daniel Silveira. Faça uma lista. Aí no testemunho dele, parece que ele era dos desbravadores. Eu não lembro. E ele estava fazendo entrevista com as pessoas desbravadoras e com as meninas desbravadoras. E ele ia perguntando todos os questionamentos que ele tinha feito para as meninas. Para ver se alguma se encaixava até que ele encontrou a costela dele. Então, depois que fizemos esses questionamentos, aí sim, podemos orar. E a gente ainda diz uma citação, que aquele que ora duas vezes por este assunto, que passa a orar quatro. Ou seja, ore o dobro. Se você ora vinte, ore quarenta. E ore. E ore, irmão. Porque tem outra citação que ela diz o seguinte, que você pode selar o seu destino com isso aí. E principalmente selar a sua carreira missionária. Outra questão, casamento com pessoas de outras nações. É complicado. Culturas diferentes. Tem um aluno no Hartland que ele casou com uma indiana, ele é norte-americano. Dizem que foi o melhor aluno que pisou naquele Hartland. O cara era um gigante. Um pregador assim, excelente. Hoje, eu não sei se ele está hoje lá, mas na época eu estava no IESH, o ministério dele se resumia na capela daquela instituição. Por conta da esposa. Afundou com o ministério dele. A esposa não abraçou a missão, não queria ficar lá. Isso pode acontecer com a mulher também. Então tem pessoas que vão estacionar, congelar a sua carreira. Aí vai decidir, me divorcio ou me divorcio. O que a Bíblia diz quanto a isso? Por isso que a escolha é o primeiro passo. É o primeiro passo. Olha o que diz aqui em algumas citações. Quando a escolha é bem feita, a maior prova do poder do cristianismo que se pode apresentar ao mundo, é uma família bem ordenada. Bem disciplinada. Isso recomendará a verdade como nenhuma outra coisa o poderá fazer, pois é um testemunho vivo de seu efetivo poder sobre o coração. Então não há pastor, não há presbito, não há missionário que pregue mais do que uma família bem ordenada. Mas irmãos, quase não se vê família bem ordenada. Nem na Bíblia. Me diz aí lares que foram funcionais na Bíblia. De homens de Deus. Eu posso pensar que Jesus, o lar de Maria e José, o lar de Isabel, João Batista, mais quem? Quem? Enoque. Correto. Mais quem? Conta-se nos dedos de uma mão. É o tamanho da Bíblia. Lares que não eram funcionais, desfuncionais. Davi teve um lar totalmente bagunçado. Jacó nem se fala. Samuel. Samuel. Olha quem Samuel foi. Samuel desde os 12 anos. Samuel foi um personagem tão especial que ele excedeu todas as expectativas. A lei dizia que apenas levitas da tribo da família araônica podiam ser sumo sacerdote e sacerdote. Samuel nem... Ele era levita, mas levita de Efraim, da família de Coate. Não era de Arão. E mesmo afim, sim, foi sacerdote. Porque não havia capacitados. Não havia capacitados. O sacerdote começava a ser sacerdote a partir dos 25 anos. E sumo sacerdote a partir dos 50. E Samuel, que o sumo sacerdote portava o éfode, né? Portava toda aquela mitra com santidade ao Senhor. E Samuel, aos 12 anos de idade, portava o éfode. Já tinha cargo de sumo sacerdote. Sacerdote. Mas os filhos dele... O que a Bíblia diz? O que a nação diz? Olha, Samuel, seus filhos já não andam mais segundo os seus caminhos. São filhos de Belial. Ele foi um excelente sacerdote. Foi o homem que criou Samuel. Mas quanto aos filhos, podemos selecionar dezenas aqui de casos de homens de Deus na Bíblia. Isso é uma tristeza. Outra citação. Então, o céu contempla com prazer um casamento formado com um sincero desejo de seguir a direção dada nas Escrituras. Enquanto tem uma citação aqui, mas eu acho que nem é necessário que diz que é quanto ao casamento de... Eu já ouvi isso, tá? Casamento de cristãos com não cristãos. Eu já ouvi o cúmulo do absurdo de uma pessoa falar assim pra mim. Olha, eu tô me casando porque eu vou trazê-lo pra igreja. Casamento não é pra evangelismo não, meu irmão. Casamento não serve pra evangelismo não. Então, que risco que a pessoa corre? É mais fácil a pessoa trazer ela pro mundo do que ele trazer ela. Agora, quanto ao caso da pessoa casou, né, e não era da igreja, e depois conheceu a verdade, o Espírito de profecia, a Bíblia diz que tem que orar e continuar com o casamento. E tentar santificar o esposo ou o esposo tentar santificar a esposa. Essa citação que eu tô aqui até diz quanto a isso. Tá em... Patriarcas e profetas, Pai na cento de 75. Aqui diz mais, o casamento de cristãos com ímpios é proibido na Bíblia. A instrução do Senhor é, não vos prendais a um julgo desigual. Vamos ler Efésios 5. É o versículo 31. Por isso, isso já é uma ordem que foi feita no Éden. Por isso, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e serão dois numa carne. Isso aqui é importante, deixar pai e mãe. Eu amo meu pai, amo minha mãe, amo minha sogra. Morei três anos em São Paulo, do lado da minha sogra e do lado da minha mãe. Meu casamento foi mais feliz depois que eu saí de lá. Eles têm boas intenções. Eles querem ajudar. Eles querem ajudar. Só que eu sempre vou ser o bebezão da minha mãe. E minha esposa sempre vai ser o bebezão da mamãe dela. Então a mamãe e o papai vão querer se intrometer querendo ajudar. Só que ali, eu costumo dizer o seguinte, que a minha família sou eu e meus filhos e minha esposa. E meus parentes constituem o restante. Inclusive pai e mãe. Porque agora eu saio. O que esse versículo diz? Então deixará, se apartará e se unirá a sua mulher como se fosse uma carne. Isso é o simbolismo entre Jesus e o pai. É um só. Um só propósito. São ali, unha e carne. Um só. E meus irmãos, foi uma benção. Hoje eu moro num estado que estou próximo de, sei lá, 450 quilômetros do meu parente mais próximo. Tem sido uma benção. Eu converso com eles. Amo todos eles. Amo minha mãe. Amo meu pai. Amo meu pai. Mas é uma ordem bíblica. Olha o que essa citação diz. Há um círculo sagrado em torno de cada família que deve ser preservado. Meus irmãos, quantas vezes eu já vi esposa que sai correndo. Mãe, mãe. Conta do marido para a mãe. Ou esposo que vai no pai e na mãe. E a mãe se intromete. Meus irmãos, isso é tão, tão antibíblico. Tão antibíblico. Aí mora naquele quintal que o vizinho colado com a parede é a mãe. Aí ali na frente é a sogra. Aí depois é o primo, o tio, o tio de segundo grau, o tio de terceiro grau, o tio avô. E quantas mulheres estão falando mal do esposo para a amiga. E assim fica aquela fofoca. Aí a amiga, olha amiga, se eu fosse você eu fazia isso, hein. Aí já fica opinando num círculo que é sagrado. E isso é real, meus irmãos. A esposa não deve ter segredos que guarde do marido e permita que outros conheçam. E o marido não deve igualmente ter segredos para com a esposa e torná-los conhecidos de outros. Então não se deve. É sagrado. É sagrado. E quanto aos defeitos? Lembra do ditado? Abra o olho no namoro e no casamento fecha. Lara de Ventista. Essas duas citações, a anterior e esta, Lara de Ventista, página 177. O coração da esposa deve ser a sepultura das faltas do marido. E o coração do marido a sepultura das faltas da esposa. Ela morreu aqui. O que aconteceu entre eu e ela, fica entre eu e ela e Deus. Porque é um trio. Lembra a primeira citação que eu li? Que se chegar a Cristo, é se chegar a família. Então é um trio. Entre Deus, a divindade, marido e mulher. A divindade, marido e mulher. E esse círculo. Se há quebra de um só, já danifica. Mesmo que uma parte fique fiel. Se a outra já defasou, já era. Casamento já corre riscos. Vamos continuar lendo aqui. Nunca devem, nenhum nem outro, permitir gracejos. Isso acontece muito. À custa dos sentimentos do parceiro. Não devem jamais, marido ou mulher, quer por brincadeira, quer por qualquer outro meio, queixar-se um do outro para outras pessoas. Pois da prática frequente dessa imprudência, o que pode parecer uma brincadeira perfeitamente inocente, acabará em conflito entre ambos e talvez em afastamento. Tem-se-me mostrado que deve haver uma sagrada proteção em torno da família. Quantos ficam gracejando, fazendo brincadeira de mau gosto com o marido ou com a esposa? Ele diz que isso também não deve ocorrer. Vamos ler Efésios. Vamos para Efésios. Vamos continuar em Efésios 5. A partir do versículo 22, diz, Essa sujeição é real, ela é bíblica. Mas ela é condicional. Ela é condicional. Aqui diz em tudo, mas em tudo segundo os princípios da palavra de Deus. E outra coisa, compara o homem com Cristo. Cristo, ele deixa alguma falta para com a igreja? Não. Cristo supri todas as necessidades da igreja. Cristo é um verdadeiro líder e não um chefe. Cristo ama. Cristo ampara. Cristo deu a vida pela igreja. Aí fica fácil a igreja se submeter a um líder desse. Se o marido amar, respeitar, estiver disposto até de dar a vida por sua esposa, como Cristo deu a vida pela mulher, pela igreja, será fácil uma mulher se submeter ao seu marido. Porque é fácil eu falar, ó, a Bíblia diz que deve se submeter em tudo, mas eu não fazer a minha parte. Existem papéis, existem responsabilidades de ambos. O marido tem suas responsabilidades, a esposa também. Se o marido quer que a esposa respeite ele, então a ame. E se a mulher quer que o marido a ame, respeite. Então são... E o que tem acontecido hoje? Uma disfunção total. Hoje o homem não faz nada, né? O homem era o bisavô da minha esposa. A bisavó dela, a avó Amélia. Ela teve 21 filhos. E o marido sustentou todos. E o homem era... Ele fazia tudo. Fazia tudo. Ele sustentou todos os filhos, não deixou faltar nada. Era um verdadeiro chefe no lar. Hoje o marido tem um filho. Não dá conta nem da esposa. Não dá conta nem da esposa quanto mais do filho. Então como a esposa vai submeter um marido desse? Não tem como submeter. Hoje o homem não sabe trocar um chuveiro, gente. Hoje o homem não sabe fazer arroz. A minha esposa sofreu um acidente e quebrou o braço. Tive que me virar. Tive que ser pai, né? Pai e mãe ao mesmo tempo. Tive que cuidar dos meus filhos. Tinha que dar banho. Tinha que trabalhar no IAG. Chegava em casa correndo. Tinha que estudar para conteúdo e tal. Fazer os... Em casa mesmo, fazer a divulgação. Eu estava com a divulgação do IAG também. E a Tamara Kiris, banhando as crianças, aí corria lá, banhando as crianças. Kiris, o arroz. Lá o braço que vai lá. A louça. Não conseguia lavar a louça. Estava com o braço lá. Aí tive que ser pai, né? Tive que assumir as outras responsabilidades. Agora, se é uma coisa, eu tenho um amigo. Eu tinha 19 anos. 18 anos, eu já era casado. Aí ele ligou para mim. Uma vez. Falou, aqui estamos tomando banho gelado há uma semana. Ajuda nós aqui. Aí fui lá ver. Ó, comprei um chuveiro. Você troca, abriu o chuveiro. Tinha queimado a resistência. Aí ele comprou um chuveiro. Aí a segunda vez foi a mesma coisa. Ele comprou outro chuveiro. Eu falei, rapaz, já te avisei que tem resistência. Queima, espera. Ensinei ele. Nada. Você tem que tomar um jeito. Porque você é homem. Quando você casar, como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso? Quando sua esposa estiver tomando banho e queimar o chuveiro, você vai chamar o vizinho para trocar o chuveiro? Você vai chamar alguém para trocar o chuveiro? Se alguma coisa acontecer com sua esposa ou com seus filhos, você vai chamar alguém para... Ali, não, eu estou estudando. Ele fez faculdade e tal. Eu estou estudando e pago. Tá bom. Rapaz não sabe fazer nada. Nada. E não é o único. São vários que não sabem fazer nada. Não sabem trocar o chuveiro, não sabem o que é positivo ou negativo, não há fiação, não sabem o que é neutro. Então fica difícil uma mulher se submeter a um... É uma disfunção isso aí. É uma disfunção. O homem tem que ser um líder. Vamos ter um versículo em Provérbios, 24 e 27. Olha o que diz. Homens que não casaram. Tem alguns jovens aqui. E pode ter alguns jovens que estão nos assistindo. Olha o que diz, 24 e 27. Prepara de fora a tua obra e aparelha-a no campo e então edifica a tua casa. Então qual é o conselho de Salomão? Olha, se aparelha, se prepara e depois edifica o teu lar. E no campo, ainda diz esse detalhe, no campo. Olha o que diz Eclesiastes 10, 10, versículo 3. Esse negócio de academia está por fora. Ficar lá marombando os braços em academia é o que diz. Eclesiastes 3, versículo 10. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os exercitar. É o nosso exercício. É o trabalho. Devemos aparelhar, nos preparando de edificar uma casa. E não é só financeiramente, meus irmãos. Não é só financeiramente. O homem tem que saber pelo menos o básico. Eu, se eu não soubesse, pelo menos esse meu amigo, ele tem a mente de fazer, fez faculdade e tem dinheiro, né, para contratar o serviço. E eu que sou pobre. Pensando se eu dependo de tudo até para pagar, para trocar meu chuveiro. Aí está complicada a minha situação. Então tudo eu tenho que fazer. Eu tive que aprender a sentar tijolo, eu tive que aprender a fazer revestimento. Fica aquela belezura? Não fica, mas pelo menos para mim eu faço. Pelo menos para mim eu faço. Quantas vezes já trabalhei cavando fossa, cavando buraco, cavando cisterna, derrubando árvore, com o trator. Eu fui para o campo. Sou de cidade grande, mas eu sempre trabalhei, eu sempre fui pião. Eu até costumo falar que eu nasci para ser pião. Eu sempre fui pião. Deus me tirou da vida de pião. Antes de pião eu tinha uma outra profissão. Não tão boa, mas aí eu me tornei pião. Aí Deus me chamou. Eu fui, eu saí do IESH, no IESH eu fazia tudo lá. Eu era da manutenção no IESH. Fazia tudo na manutenção, derrubava árvore, cavava buraco, enfim. Aí fui para a Capitólio. Aí eu moro a 25, morava, né? A 25, 23 quilômetros da cidade mais próxima para dentro da roça. Aí eu ficava pensando, o que eu vou trabalhar? O que eu vou trabalhar? Aí eu caí na roça, meus irmãos. Caí na roça. Trabalhei com tudo que vocês imaginarem. Trabalho de roça. Eu trabalhei fazendo cerca, trabalhei mexendo com curral, trabalhei com garo, trabalhei roçando pasto, cavando buraco, cavando fossa. Aí a fama do Aquiles percorreu. O pessoal, tudo era o Aquiles, eu chamava o Aquiles. Trabalhia na minha porta. Padeci, eu não padeci. Então o homem, ele tem que ter esse papel de provedor. Ele é o provedor da família. Ele é o provedor da família. Aí esse meu amigo me dizia, olha, estuda Aquiles, porque a caneta é mais leve do que a marreta. Ele dizia isso pra mim. Só que o serviço braçal, Deus deu pro homem se exercitar, faz parte. Ellen White chega a dizer que o trabalho, se tiver que fazer entre o trabalho manual e o intelectual, faça o manual, porque desenvolve também o intelectual. Ela chega a dizer isso. Então, ó, eu trabalhei com lavoura, aí fui pro Paraná. Enquanto eu estive em Capitólio, eu trabalhei com turro, trabalhei fazendo ceca, eu mexi com eucalipto, derrubando árvore. Aprendi com o trator também. Tinha um... O chefe lá da fazenda que eu trabalhava pilotava o trator e ia sempre atrás. Eu observando. Aí uma vez a gente colheu uma roça de feijão, uma roça quilométrica, meus irmãos. Eu nunca tinha colhido feijão. Pensa no sofrimento. Eram uns quatro alqueiros plantados de feijão e pra eu colher aquilo. E colher feijão, não tinha como máquina subir, tinha que colher na mão. E você colhe... Só que imagina quatro alqueiros devia dar uns cinquenta metros de largura e quase um quilômetro de comprimento. Imagina você debaixo de um sol quente colhendo quatro alqueiros de feijão. E o primeiro dia... Igual uma máquina. No primeiro dia isso aqui tudo meu já travou. Só que eu precisava trabalhar. Eu travava, eu andava assim, eu não conseguia mais dobrar o joelho. Fui trabalhar. Então meus irmãos, meus filhos nunca passaram dificuldade. Graças a Deus, me deu saúde, me deu sabedoria e nos sustenta. E abre as portas para que o trabalho chegue. Então o homem tem que ter esse perfil. O homem tem que ter esse perfil. Aí teve uma vez que esse fazendeiro falou pra mim, olha, pega o trator e nem perguntou se eu nunca tinha montado num trator pra pilotar. Ele falou, pega o trator, coloca o feijão na carreta e sobe com ele que vai chover. Porque senão se molhar o feijão acabou. Aí mofa, germina. Aí ele nem perguntou, só que eu já no trator quando eu ia com ele eu observava as marchas. Aí subi no trator e fui. Aí a partir dali ele começou a pedir pra eu puxar eucalipto com o trator pau de uma montanha. Aí comecei a fazer serviço com o trator, rebocar boiadeiro. Aí fui pro Paraná, trabalhei com grãos também com o trator, com o tobata, aprendi a mexer com o tobata lá que é micro trator. Depois voltei pra Capitólio, trabalhei em lavoura, lá na casa do Rafa, no mesmo terreno que o Rafa mora. Também com micro trator. Então, meus irmãos, o homem ele é provedor. Não interessa como ele vai sustentar a família, mas ele tem que sustentar. Ele tem que amar a esposa. Cristo não sustenta a igreja? Sustenta. Então temos que sustentar, temos que ser provedor, temos que ser líderes do lar. Isso é o papel do homem. Só que aí o homem não tá fazendo mais esse papel. O homem vai em academia, o homem hoje, pintorinha de base e tal, é vaidoso, tá preocupado mais com a vaidade do que com o trabalho manual. Aí, consequentemente, vai criar uma disfunção na mulher, que isso trouxe uma consequência chamada feminismo. A mulher vê o homem e fala, isso aí não presta pra nada, porque faz quase a mesma coisa que eu faço, porque o homem hoje não faz quase mais nada. inverteu os papéis. Então a mulher, o que ela fez? Assumiu o papel do homem, tá indo pra rua trabalhar. Tá indo pra rua trabalhar. Porque só o homem não tá dando conta de casa. E eu conheço mulheres que sustentam a casa de vez do homem. Tem muitos, aí meu irmão falou, eu conheço muitos, e a mulher trabalha, e os filhos ficam na creche. Então olha, cadê a família? A família acabou. O homem tá na rua, a mulher tá na rua, e o filho, a gente terceirizou a educação. Tá terceirizado. E Helio Ache diz que o único professor, o único educador do seu filho são os pais. Inclusive a mãe. Tem até uma citação aqui, que diz o seguinte, quanto a mães, fala assim, olha, a mãe, vocês mulheres, têm um papel surpreendente. Maior do que de pastor, maior do que de missionário, maior do que qualquer outro papel. É educar gerações. O caráter dos nossos filhos está na mão das nossas mulheres, das nossas esposas. E não há trabalho maior do que esse, Helio Ache diz. Ela diz aqui, Obeios evangélicos, página 103. Se os homens casados vão trabalhar deixando as esposas a cuidar dos filhos em casa, a esposa e mãe está plenamente fazendo uma obra tão grande e importante quanto a do marido e pai. Enquanto um se encontra no campo missionário, a outra é uma missionária no lar. Sendo seus cuidados e ansiedades e encargos frequentemente muito maiores que os do esposo e pai, a obra da mãe é solene e importante, moldar o espírito e o caráter dos filhos, prepará-los para serem úteis aqui e habilitá-los para a vida futura e mortal. Esse é o papel da mãe. Então isso é uma família funcional. O pai vai buscar o sustento, a mãe fica em casa e hoje a sociedade implanta isso como degradante. A mãe e eu ficar em casa? Olha, estão falando na rede social. Mulher, lugar de mulher é onde ela quiser. Tudo bem, é onde ela quiser, terá consequências. Olha que sociedade que vivemos hoje. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ela pode ir para onde ela quiser. Ela pode ir para onde ela quiser. Agora, o plano de Deus, o homem sustentando a sua família, a mulher com uma obra que não é menor do que a do homem, é muito maior no lar, cuidando dos nossos filhos e educando gerações para o céu, formando cidadãos para os céus. É isso que a mulher faz. só que aí me dizem, como que um lar vai ser unido desse jeito? Onde ninguém cumpre com os seus papéis? Onde ninguém cumpre com os seus papéis? Então, o lar fica totalmente degradado. Vamos voltar aqui para Efésios para nós encerrarmos. Ainda diz assim, no versículo 26, diz que o homem serve para santificar e purificar, como Cristo purificou e santificou a igreja, o versículo 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O homem tem como papel santificar a sua esposa. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes alimenta e sustenta como também o Senhor a igreja. Olha aí, alimente e sustenta. E um detalhe que eu não falei, que talvez seja o mais importante, além de sustentar mesmo financeiramente, com auxílio, sustento espiritual. O homem é o sacerdote do lar. O homem tem que, ali como Abraão fazia, sempre erigir um altar de noite, de tarde, para os seus filhos, para a sua esposa, doutrinar a sua esposa, auxiliá-la em todas as dificuldades, ser realmente um, não vai dar tempo de mencionar aqui quanto aos filhos, mas em Tito, em Tito, em Tito diz o seguinte, olha o que diz aqui, quanto ao papel dos presbíteros, que seriam os anciãos, olha o que diz, aquele que for, no versículo 6 do capítulo 1 de Tito, aquele que for irrepreensível o marido de uma mulher, que tenha os filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como o despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, tal, 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 tal. Então, um ancião, um pastor, um ministro, um missionário, ele tem que ter uma casa bem ordenada. Timóteo, ele é mais claro ainda, no capítulo 3, versículo... 1 Timóteo. 4, versículo 4, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Por quê? Isso aqui é lógico. Por quê? Se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da casa de Deus? Então, se tem um cidadão ali, que ele... ele tem a esposa em submissa, ele mesmo não cumpre com os deveres do lar, o que torna a esposa em submissa. Os filhos são super baderneiros, imperativos, bagunceiros. Como é que... que testemunho é esse? Que evangelho é esse que não muda nem o próprio lar e ele vai querer apresentar o evangelho para a igreja? Então, o homem, ele é... ele tem que ter o papel como sacerdote do lar. E o resto vai ser a consequência ter uma esposa submissa, ter uma esposa... Tá ok? Que Deus nos abençoe, que Deus possa nos ajudar a ter uma família, porque a família, meus irmãos, é o bem da sociedade. É na família que começa. Que vocês, que não sei se vocês são casados, tem alguns jovens aqui, que vocês façam jus ao papel de homem, porque hoje não temos homem. Hoje não temos homens. Tal qual a Bíblia descreve, não temos homens. Temos um monte de seres aí que não sei como classificar, mas não são homens. Mesmo que tenham filhos, mesmo que sejam héteros, não estou querendo dizer sobre homossexualidade nem nada, mas assumir o papel e responsabilidade de um homem e de um chefe espiritual no lar. E, consequentemente, a esposa e os filhos vão nos respeitar. e os filhos não são homens. E os filhos